Eu sou Bruna Vilas Boas, embaixadora oficial da Most University. Tudo bem com vocês? Então, gente, o sextou com Bruna Vilas Boas... Vilas, ó. O sextou com Bruna Vilas Boas tá incrível hoje, porque a gente vai conversar com Ingrid. Ingrid, ela é mestranda em Estudos Jurídicos com ênfase em Direito Internacional. Então, quem tiver ou quem precisar, né, de fazer alguma pergunta, tem um balão de perguntas aqui embaixo, pode fazer pergunta, que na hora certa eu vou dar uma lida e já respondo, tá? Tô dando aqui já o ok. Oi, gente, a galera entrando. Só esperar a Ingrid entrar. Então, assim, a gente vai conhecer esse mestrado, vamos conhecer um pouco da rotina, né, da Ingrid e vamos lá. Cadê aqui? Enquanto isso, a galera vai entrando. Aí, ó, já chegou. Vou adicionar aqui, chamá-la. Já te achei. Muito obrigada, Cleide. Muito obrigada. Bom retorno. Aí. Olá. Boa noite, Ingrid. Tudo bem? Boa noite, Bruna. Você tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, não tô te vendo. Tá tudo escuro. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá indo. Isso. Vamos ver. Ué. Tá em tipo embaçado. Não sei porquê. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Boa noite, Fábio. Não tô entendendo. Agora foi. Ah, agora foi. Peraí que tá ao contrário. Agora sim. Agora sim. Como é que você tá, Ingrid? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. E, Ingrid, eu quero agradecer imensamente você ter disponibilizado e seu tempo. Pra compartilhar, né? Muitas coisas interessantes aí do mestrado. Estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Muita gente perguntando, muita gente falando. Como é que é esse mestrado? Falei, calma, que vai chegar a hora certa e agora é a hora. Quem tiver dúvida, pode perguntar que eu respondo. A gente responde aqui, né, Ingrid? Com certeza. Tá, vamos. Pode começar aí se apresentando. Quem é, Ingrid? Onde você trabalha? Fala aí pra gente. Bom, eu sou advogada, sou psicoterapeuta também e sempre, assim, desde que eu entrei na graduação de direito, eu sempre tive um interesse muito mais acadêmico do que prático profissional. Mas, assim, às vezes é tão difícil a gente ingressar num curso de mestrado, né, com família, com trabalho. A gente vai adiando, vai adiando e chega uma hora que a gente acha que nunca mais vai conseguir, né? Mas, graças à mancha, eu consegui realizar esse, tô realizando, né, esse sonho. Desde 2008, quando eu acabei a graduação, eu já queria, né, fazer o mestrado. E todas essas dificuldades no caminho foram me impedindo de chegar até aqui, né? Mas, finalmente, esse dia chegou e tem sido muito bom pra mim. Obrigadão, é isso, né? Essa questão de ter, né, a falta de tempo ou, de repente, até tem um tempo, mas não dá pra se deslocar. Foi também um dos fatores que me fizeram escolher aí a MUST, né? Eu não tinha como ser exclusiva de outra universidade presencialmente falando. Então, quando eu vi, também pensei, ponderei bastante. Vamos lá, Ingrid. Olha só, separei algumas perguntas e uma das coisas que eu achei bem interessante foi a questão de como que tá o mercado de trabalho onde você mora. Atualmente, você está em Mauá. Confere? Sim. Como que tá o mercado de trabalho na sua área que você tem feito mestrado? Então, eu tô morando aqui tem três meses, né? Eu comecei o mestrado, eu morava no Rio de Janeiro e vim pra cá, me casei, vim pra cá. E, como, assim, tô há pouco tempo aqui, eu não tenho, assim, todo esse conhecimento. Mas, assim, com relação ao mercado jurídico, me parece que é bem restrito. Eu não vejo muita oferta de vagas. Tudo bem que aqui é uma cidade dormitória, né? Geralmente, as pessoas moram aqui pra trabalhar em São Paulo, que, com certeza, tem um mercado bem mais aquecido. Mas, aqui em si, eu não vejo muita disponibilidade de vagas nessa área. Assim, mais voltada pra questão da prática mesmo, do advogado. Tem alguns concursos, né? Da prefeitura também, que são pra área jurídica. Mas, são poucas vagas. E, assim, em termos acadêmicos, assim, Eu desconheço vagas, no momento, aqui na cidade de Moá. Nas outras cidades maiores, ou em São Paulo, sim. Sim, não. Eu também, aqui em Brasília, eu tô falando de Brasília, né? Pra quem não sabe. Aqui em Brasília é a cidade dos concursos, sabe? Então, a galera já pensa, já, no concurso e tudo mais. A questão da progressão, da gratificação pelo título de mestre, né? Então, assim, você já almeja isso ou não? Essa questão da gratificação pela titulação de mestre? É, assim, a minha principal é... O meu principal foco é a docência. Mas, a questão também dos concursos pode me ajudar muito, sim. Porque eu me qualifiquei em alguns concursos, né? Então, não sei em que momento eu posso ser chamada. E isso pode ser determinante, né? No final da história, porque até mesmo em progressão, dentro da carreira, né? Sempre que cada título que você tem, além de contar pra classificação, vai aumentando, às vezes, o salário, vai te dando oportunidade de cargos, né? Enfim. É diferenciar, né? A questão do... Na verdade, seu currículo fica bem turbinado. A pessoa já vê ali com outros olhos. Querendo ou não, gente, é assim, né? Não tem como. O mercado está esmagador, né? Deixa eu ver. Você está finalizando já o mestrado a pergunta aqui do Jonatas. Eu estou do meio pro fim. Porque são 11 disciplinas. Sendo que a última é como se fosse o trabalho de conclusão do curso, né? Que é o Capstone, né? E eu já estou na sétima disciplina. Estou fazendo a sétima disciplina. Funciona da seguinte maneira. São cinco semanas, a gente fica, permanece em uma mesma disciplina. Quatro semanas de aula e uma semana pra elaboração do paper, que é um artigo. Todo final de disciplina, a gente faz parte das quatro formas de avaliação que a gente tem em cada disciplina. A elaboração de um artigo científico, né? Sobre um tema proposto pela universidade, ligado à temática daquela disciplina. Então, nessas quatro semanas, nós temos cinco temas de aula. Temos que acompanhar a aula. Aí fazemos, no final da aula, o quiz de avaliação referente àquele conteúdo estudado, que são dez questões, que a gente responde e já pontua na hora pra nossa nota, né? Um quarto da nossa nota. Depois tem os fóruns, que a gente participa dando a nossa contribuição, a nossa opinião sobre algum tema discutido relacionado, né? Com aquela disciplina. Também pontua cada semana. E, no final, temos a avaliação de dez questões também, que é muito parecida com o próprio quiz, que a gente já vem, de alguma forma, treinando pra ele. E depois o artigo. E aí, cada componente desse vai compor a nossa nota, né? Um quarto pra cada um. E como é que é a sua rotina de estudos? Como é que você leva isso? Você já falou a questão do fórum, quiz, avaliação, né? A média é oito, pra quem não sabe, tá, gente? E, assim, o artigo demanda um tempo. Como é que você faz pra administrar tudo isso, Ingrid? Fala pra gente. Como a minha rotina é meio não ter rotina, é... Assim, eu encaixo nos momentos que, graças a Deus, o formato da MUST nos permite isso, né? Até essa liberdade geográfica, né? Jamais eu conseguiria estar fazendo esse mestrado na loucura que foi esse ano pra mim. Assim, eu perdi a conta de quanto que eu viajei esse ano. Enfim, fiz muitas viagens e, se não fosse, o formato seria impossível. Porque a gente tem o formato da aula toda lá em PDF, em vídeo e em áudio, né? Os podcasts que a gente pode ouvir depois ou pode ouvir no caminho, enfim. Então, assim, a gente vê como a gente consegue se adequar melhor. Tem os conteúdos de aprofundamento e tudo mais. Mas, assim, a gente consegue, se você dedicar, assim, 20 minutos por dia, né? Se você quiser fatiar a coisa certinho, você consegue fazer a aula, responder as questões, né? E, conforme você vai pegando a manha do curso, né? A gente já vai separando. A gente já dá uma olhadinha lá no início qual é, porque a atividade proposta do artigo, que é o que dá mais trabalho pra gente, ela tá disponível desde que a gente comece a disciplina. Então, você já sabe que você vai escrever um artigo, já sabe sobre o quê? Ao longo dessas quatro semanas, você já pode separar no material, consultando a Biblioteca da Manstead, por exemplo, que tem excelentes livros, vários artigos, tudo que a gente pode precisar pra construir o paper. A gente pode usar o próprio material do professor também, a bibliografia referente, e já ir construindo uma ideia. Porque é um artigo de 6 a 12 páginas, assim. Pra advogado que faz petição, sabe que escrever isso pra gente é até pouco. Sei que tem gente que tem dificuldade, mas pra gente é até pouco. Então, assim, a gente vai elaborando esse artigo, depois a gente tem uma semana inteira só pra fazer isso, e aí a gente coloca. E é interessante porque é tudo muito objetivo. A avaliação, ela tem os critérios muito claros pra gente desde o início, o que que tá sendo avaliado, o que que pontua cada coisa. A gente recebe um feedback muito completo sobre o que que foi feito errado, o que que poderia melhorar, a razão de ser de cada ponto que é atribuído. Sempre tem oportunidade de recuperação também, se a gente não conseguir atingir a nota necessária. E a gente é muito incentivado a divulgar essa produção acadêmica que a gente faz, produzir um conteúdo relevante pra sociedade. Então, assim, os nossos artigos são reunidos e formam livros. A gente também divulga pra revistas eletrônicas, né? Alguns dos meus artigos, inclusive, já foram destaque. Também a gente apresenta esse trabalho nos seminários que a MASH promove. Então, assim, realmente é bem enriquecedor pro nosso currículo. Com certeza, com certeza. Até porque tem muita gente que fica assim, ah, já que é de 6 a 12 páginas, é algo simples de fazer. Gente, eu falo pra todo mundo, demandam tempo, leitura, organização, que foi bem pontuado aqui pela Ajudo Sim. Teve uma pessoa que perguntou aqui, que eu achei legal. Perguntou não, comentou, né? Que queria fazer aí o mestrado de Direito, né? Como você achou a MASH? Alguém indicou? O Jonatas te perguntou. Então, eu já vinha pesquisando, né? Um mestrado há muito tempo pra fazer. E nunca encontrava uma faculdade, um curso que se adequasse à minha realidade. Tanto em termos de exigência pra entrar no mestrado, quanto em termos do próprio programa do curso, ou até mesmo da forma de custeio, né? Que tornava inviável, né? Fora que até aqueles que se propõem muitas vezes a ser EAD, sempre tem alguma parte presencial que você tem que ir fazer uma prova. Enfim, não é 100% EAD como é a MUST, né? E aí eu já vinha pesquisando e vi que o professor Carbonari, que tinha fundado a MUST, então já tinha o respaldo dele, porque eu também sou ligada à área de educação, eu tenho uma pós em docência no ensino superior, então assim, eu conheci o trabalho do professor Carbonari, confiava no trabalho dele, sabia que ele não ia deixar a Ianguera pra ir fundar uma universidade sem fundamento, enfim. Vi que a época em que foi inaugurada o ministro da Educação foi até a inauguração, então isso já me deu a credibilidade, né? Da universidade, porque a gente sabe que existe todo um estelionato educacional de muitas universidades que não se comprometem com a qualidade, só com receber, né? Ganhar ali, lucrar com o aluno. E eu já, inclusive, já deixei de fazer duas pós-graduações em universidades renomadas, porque eu vi que não ia acrescentar, eu ia perder meu tempo, ia perder meu dinheiro e, enfim. Então, assim, isso foi me respaldando e, assim, o programa da Must é incomparável, não existe nada igual no mercado. Por quê? Porque todos os outros são mais do mesmo. São aprofundamentos de matérias que a gente viu na graduação e, assim, descendo a minúcias que não vão acrescentar na nossa prática. Saber a origem, conhecer correntes que já foram até rechaçadas. Então, assim, não contribui. Já a Must, ela tem uma proposta de ser adequada pra nossa realidade atual, pras exigências do mercado. Então, o próprio nome do curso já diz. São estudos jurídicos com ênfase no direito internacional. Não é um mestrado em direito internacional. É estudos jurídicos com ênfase. Tudo leva um aprofundamento para o direito internacional. Mas a gente estuda várias temáticas que são mais atuais e mais necessárias no momento. Porque o direito, ele precisa ser repensado desde as suas bases, porque nós estamos vivendo uma crise no nosso judiciário nacional, e tudo tem a ver com essa formação. Inclusive, um dos meus artigos foi sobre isso, que eu apresentei no seminário aqui da Must. E mostrando com dados como é inviável que o direito continua a ser praticado da forma que ele é hoje, simplesmente propondo demandas judiciais, uma atrás da outra. E a Must vem justamente mostrar que existe um leque de possibilidades diferentes. e é claro que no mundo global que o direito internacional vai ter uma influência absurda. A gente já tem normas internas que são reprodução de normas de outros países. A demanda internacional faz pressão no nosso legislador para produzir. Então, assim, é muito conectado. Então, a gente não estuda apenas a direito público ou direito privado. Não, a gente estuda tudo. E dentro de cada temática, a gente pode puxar para o lado que a gente tem uma preferência, ou aproveitar para conhecer os outros ramos do direito. Por exemplo, em resolução de conflitos. A gente podia pegar pela perspectiva de qualquer ramo do direito. Então, assim, qualquer profissional do direito, isso eu achei fantástico no programa da Must. Qualquer profissional do direito vai se beneficiar. Dependente se ele lida com direito penal, direito civil, direito trabalhista, no dia a dia dele, ele vai se favorecer muito com esse mestrado. E não existe nada no mercado assim. É sempre aquela coisa quadradinha, aquele programa fechado. Fora que, assim, os professores realmente pegam na nossa mão, nos incentivam, nos ajudam em tudo. A gente tem um suporte excelente de qualquer questão, técnica, financeira, tudo. O que eu tinha? Eu acho que é a mesma que a sua. Quando a gente pergunta, quando a gente procura alguém, eles respondem rapidamente. Eu não tinha a impressão de ser um online, porque às vezes eu fiz vários, eu fiz pós-online. Igual você falou, o quadradinho, tudo igual. Eu não tinha resposta rápida. Uma vez um boleto, coisa simples. Um boleto que eu não consegui pagar. Eu falei, eu preciso de ajuda. Pá, acabou. Falei, gente, como assim? E eles são super rápidos, às vezes, né? Eu acho muito legal. Tem uma aqui, ó. Você já está na parte da construção do TCF ou já tem uma linha de construção? E quanto à orientação? — Sim. Então, o que ela está chamando do TCF para a gente é o Capstone, né? Que ele é o último, é a última disciplina do programa. A gente já chega com experiência lá, porque em todas as disciplinas a gente está produzindo artigos. E no final das contas, o Capstone é mais um artigo. É o artigo principal, é o artigo que vai qualificar a gente, né? Mas é mais um artigo. Então, a gente já tem uma ideia, uma linha, tem duas linhas propostas. E quando você chegar lá, você já vai ter essa orientação para a elaboração. Mas, de certa forma, a gente já tem sempre, porque os nossos professores são excelentes. Se eles veem a gente com dificuldades, eles marcam encontros extras para explicar como é que faz, porque se eles veem que os alunos estão errando muito em algum ponto, eles já têm, inclusive, uma aula marcada. Mais uma vez, para esclarecer pontos da elaboração dos artigos. Então, assim, nossos professores são excelentes, eles nos ajudam, eles nos respondem em tudo, a coordenação do curso também. Então, é bem tranquilo, assim. Eu nem estou preocupada com o Capstone, porque eu sei que a gente vai tirar de letra. Eu aproveitei muitas informações que eu produzi ao longo do mestrado para fazer o meu TCF. Foi bem proveitoso, legal. E você comentou sobre a resolução de conflitos. E eu vou abrir aqui só para a galera entender. Tem a parte lá que é a discriminação do programa. Você vê métodos e processos jurídicos, pesquisa jurídica e redação, direito comunitário e organizações e resolução de conflitos. Então, assim, é bem amplo, né, Ingrid? Não é só, igual tu falou, é o da base. Vai, vai, vai. É tipo, etapa mesmo, né? Bem bacana. Entendeu? Aqui, eu estou gostado. E tem duas perguntas que eu quero responder, que é do Douglas. O Douglas falou assim, eu queria muito fazer. Tem alguma previsão para ter um mestrado de tecnologia? Na verdade, quase todos trabalham, na verdade, assim, né? Mexem. Tecnologias emergentes em educação. É a educação mediada por tecnologias. E todos eles levam para a tecnologia, porque é o que a gente vive hoje também, né? Não tem como isso. A Tati Fazio, acho que é, falou o seguinte, você sabe se tem previsão de novos cursos ou mestrados, porque os oito mestrados não atendem o que eu quero, né? Resumindo. A MUST, gente, está passando agora por um processo que se chama accreditation, basicamente credenciamento. Então, muita gente pergunta, eu quero direito penal, direito civil. Então, a gente vai estar passando por essa accreditation. Depois disso é que vai ter aí a disponibilidade de novos, inclusive doutorado, que eu sei que muita gente está só esperando terminar ou já terminou e está só guardando, como eu, para começar. Também estou na fila já. Bora, bora. Tem gente aqui que perguntou assim, deixa eu ver se eu consigo achar, a questão é ter organização, achei legal essa pontuação, deixa eu ver aqui. É, vou fazer outra pergunta que eu acho relevante aqui, vamos lá. Tá, quer dizer, qual disciplina você mais gostou e por quê? O que essa disciplina teve de diferencial até hoje? Então, foi justamente resolução de conflitos, porque ela abre o nosso entendimento para o leque de possibilidades de atuação do profissional de direito. Ela não só qualifica a gente nos meios de resolução dos conflitos, meios alternativos, como a gente nos permite um aprofundamento muito amplo, porque como eu falei, você poderia enfatizar em qualquer disciplina do direito, puxar para o lado do direito do trabalho, do direito penal, fazer um comparativo, como isso pode se aplicar em cada ramo do direito e conhecer, né, inclusive possibilidades mesmo de carreiras que você pode seguir, carreiras novas do direito. Então, assim, eu achei muito relevante, assim, realmente essa visão que é preciso que se tenha, né, infelizmente não está contemplada nos programas, principalmente da graduação no nosso país. Legal, legal. Aí, pessoal, 2024 está aí, rapidinho passa. Vamos lá. A pessoa está insegura, Ingrid? Ah, eu não sei se eu faço. O que você geralmente fala quando a pessoa vem com essa fala para você? Tipo, eu quero muito, é meu sonho, mas eu não sei. E aí, o que você falaria? Qual o conselho que você daria? É, eu com certeza incentivaria que, como eu tenho incentivado amigos meus, eu mando no WhatsApp para todo mundo quando abre, né, para as matrículas, quando tem alguma promoção para matrícula, então eu já falo para todo mundo para fazer, porque vale a pena, porque realmente eu acredito no trabalho da MASH, acredito na qualidade do ensino que a gente está recebendo, uma relevância que isso tem para as carreiras das pessoas. É isso aí. Fora que é muito chique, né, ter uma mestrada internacional. Não, gente. E que sempre é revalidado aqui. Não tem nenhum. Todos foram reconhecidos, todos, olha só. Sim. Que lindo, gente. Toda vez que eu fizer live, eu mudo. E tem aqui, ó, podemos considerar o mestrado como profissional? O Josi Moura, né? Na MASH não tem esse diferencial de profissional com acadêmico, né? Mas o reconhecimento, ele tem um formato acadêmico. Até porque a gente está falando de um mestrado americano, não é igual aqui no Brasil, né? É diferente. Cadê aqui? Pronto. Certinho. Vou fazer outra pergunta. Para finalizar, tá? Com chave de ouro, assim, uma das últimas perguntas já. O que o mestrado da MASH vai proporcionar para você ou te proporciona já, né? Na sua vida profissional? É, ele já tem proporcionado algumas oportunidades, né? Que nem sei se eu vou poder aproveitar todas, porque eu já tenho muita coisa. Mas, assim, principalmente do que eu mais queria, né? Que era fazer essa transição mais para a parte acadêmica do que para a parte prática. E já tem surgido propostas, assim, de universidades muito importantes aqui no Brasil, justamente pelo mestrado da MASH, né? E, assim, é uma questão, assim, de concluir mesmo para eu já conseguir atuar e fazer essa... O que eu sempre quis fazer, na verdade. Porque sempre foi a minha proposta. Quando você se informar, você me avisa, porque eu vou querer fazer outra live contigo para a gente ficar mostrando diploma e você falar se eu conseguir, eu estou aí, hein? Estou já... É, com certeza. Vamos lá, então. Tem gente aqui falando... É verdade que toda matéria pede um artigo? Aí você fala de novo, mana. Responde aí. Sim, sim. Com certeza. Toda matéria, a gente faz um artigo no final. Mas, assim, é orgânico, porque a gente estudou aquele assunto, toda a disciplina. A gente já tem vários materiais para fazer, várias ideias para construir o artigo. não é uma coisa mirabolante. Você sempre pode... Segue a linha, né? Sim, sim. Você sempre pode também colocar ali a sua posição, inclusive é o ideal que a gente faça isso. E não serve somente como uma forma de avaliação. Como eu falei, também são confeccionados livros. A gente é incentivado a mandar os nossos artigos para serem publicados em revistas especializadas. Como eu falei, eu já tive dois artigos que foram selecionados e destacados em revistas profissionais. O que me dá aquele numerozinho importante para eu colocar lá no meu leito. Enfim, então, assim, é bem válido a elaboração do artigo. É, não. E ele, você vai estudando, gente, ao longo das semanas e fica bem fácil. Tem gente falando aqui que... Como é que funciona o reconhecimento? O reconhecimento na área de estudos jurídicos com ênfase em direito internacional é a Unama. Confere. E ele... Cadê aqui? Perguntou se é outra faculdade ou se a gente pede para reconhecer. Não. A MUST tem parceria com a Unama. A Unama é quem reconhece o diploma. O prazo para recebimento do diploma físico em casa é de 180 dias até 180 dias. Então, não tem como adiantar. Tipo, o seu tempo. Terminou a disciplina, tá com tudo quitado as finanças financeiras. A equipe da MUST que é feita, ela só tá para isso. Entra em contato com você, te ajuda no preenchimento do reconhecimento. Eu me senti, assim, super tranquila porque eu tinha medo. Porque eu fui uma das primeiras, sabe? Eu comecei em 2018 barra 19. Então, daí, tinha gente que nem tinha diploma ainda. Então, eu ficava assim, aquela coisa. Quando eles me ligaram, eu falei, gente, que maravilha. Sabe quando você sempre está seguro do que está acontecendo? A pergunta foi assim, Cadê? Vocês poderiam recomendar uma forma de organização dos estudos? Como você faz para organizar o tempo de estudos? Foi o que você falou, né? 20 minutos pelo menos. 20 minutos por dia. Você consegue ver o tema daquele dia, fechar a sua semana. Aí, no sábado, você já pode, por exemplo, escrever um pedacinho já do seu artigo, responder um fórum, né? O quiz já é bom você fazer na sequência porque é bem coerente. Isso que é o mais interessante da mancha. A gente, às vezes, tem exemplos aqui em casa mesmo, né? De algumas pessoas que fazem a faculdade em alguma outra universidade. e aí vem a prova não tem coerência com o que foi ensinado ou um trabalho que não tem conexão nem com o tema que a pessoa estuda, né? Nem com a carreira do que a pessoa escolheu. E, assim, com a mancha não acontece isso. A gente tem muito claro ali em que ponto da matéria está aquela questão que caiu na prova. Então, assim, é bem tranquilo. Quem deseja fazer o curso e o mestrado em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional que não começou e que quer fazer. Gente, tem o link de cadastro na bio aqui do Instagram da Munch. Clica lá. Temos os consultores educacionais já ali prontíssimos para te atender. Não demora nem 15 minutos. Eles já mandam resposta no e-mail de vocês. Vocês já começam a comunicação via WhatsApp. É bem legal, sabe? Inclusive, acho que tem alguns consultores aqui já assistindo. Eles são extremamente incríveis, preparadíssimos, né? Todos ali prontos para auxiliar. Você pode citar algumas disciplinas do programa e qual o valor mensal? Os valores você pode clicar no link da bio que tem, tá bom? Zulane, não sei o nome assim. Enfim, você pode citar algumas disciplinas? Você sabe de qual? Algumas? É, como você mesmo falou aí, né? Teve redação jurídica, resolução de conflitos, também teve tratados internacionais, também teve organizações internacionais, assim, assim, eu vou lembrar o nome exato da disciplina porque o nome da disciplina é em inglês, mas assim, traduzindo para a gente aqui, é compliance, essa eu estou fazendo agora uma disciplina, inclusive, que é compliance, e aí tem outras disciplinas que eu ainda não cheguei lá. Ai, legal, legal. Nossa, obrigadão, Ingrid. E para finalizar, a última pergunta é, para você ser mestranda de, nessa área, estudos jurídicos com ênfase em direito internacional, é? Complete a frase. É um sonho que valeu a pena sonhar, porque muitas vezes a gente tem um sonho, né? E quando a gente realiza, a gente se decepciona, né? Por qualquer razão, ah, não era bem isso que eu imaginava que seria, né? Não deu o resultado que eu queria, agora, realmente, para mim, valeu muito a pena e que bom, né? Que o Carbonari criou a Must, esse time maravilhoso de professores e montou esse programa tão, assim, de vanguarda mesmo, porque é o que a gente precisa, né? A gente precisa de um currículo mais conectado com a realidade, de um currículo mais atualizado com as demandas que a gente tem agora na nossa cidade e que não seja tão, assim, aquela coisa antiga, aquele mais do mesmo, né? Que fica repetindo, no final dos contos, você só tem mais um mais um diploma que você não aprendeu nada. Então, por isso, eu acho que é um sonho que valeu a pena sonhar. Nossa, que linda, fiquei aqui arrepiada, segurando, para não chorar, porque eu, as minhas palavras, assim, né? Muito obrigada, Ingrid, o Josimar falou aqui, eu super recomendo a Must, quem quiser me seguir, o meu Instagram, embaixadora Must University, pode chegar lá, adiciona lá, por lá, sempre atualizando vocês também, e eu quero agradecer, né, Ingrid, por toda a contribuição que você deu para a gente hoje, foi incrível, como a gente aprendeu, como a gente entendeu a pegada, né, do mestrado, gratidão mesmo, que você ter disponibilizado o seu tempo aí, para compartilhar tanta coisa boa para a gente. Obrigada a você, Bruna, para mim é um prazer muito grande, porque eu falo sempre, até com meus colegas do próprio mestrado, que eu sou muito grata, né, à Must, por ter criado esse formato que possibilitou eu finalmente conseguir fazer meu mestrado e de algo assim que realmente é relevante para mim. Excelente, e obrigada a todos, né, que participaram, né, Ingrid, todo mundo perguntando. Sim, com certeza. Obrigada, galera, a todos, a gente se vê aí nas próximas, sextou com o Bruno Clasboas, próximas lives. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, Ingrid. Valeu.